O homem que matou a esposa em Sorocaba e não foi preso por causa da lei eleitoral se entregou agora à tarde na delegacia seccional da cidade. Jackson Santos Silva, de 21 anos, matou a ex-namorada a facadas por causa de ciúme. O corpo da jovem foi encontrado na zona rural de Sorocaba. Jackson se entregou na delegacia acompanhado de três advogados. De acordo com a polícia, ele vai passar a noite no plantão norte e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Pilar do Sul amanhã, quando será realizada uma audiência de custódia.